Mesmo sem um anúncio oficial pela Rockstar, vários brasileiros já se adiantaram e prepararam uma petição para que o estúdio coloque Agostinho Carrara, personagem de A Grande Família, dentro do jogo. Se o próximo GTA realmente se passar no Brasil será extrema importância que um nosso grande herói brasileiro, Agostinho Carrara esteja presente no game de alguma forma, cita a petição. E o Bey Sola também, completa. Até o momento, a petição já ultrapassou a marca de 36 mil apoiadores. Os rumores recentes de GTA VI apontam que o jogo se passará na cidade do Rio de Janeiro entre as décadas de 70 e 80 e o protagonista será masculino. Segundo os relacos, a sequência está em desenvolvimento desde 2012, é conhecido como Project Americas, seria na estrutura de capítulos e deve ter como cenário uma versão diferente do Vice City, com direitos a algumas passagens por Liberty City. Estou feliz que tenham assistido o nosso vídeo, compartilhem o vídeo para ajudar na divulgação do nosso conteúdo. Até o próximo conteúdo.